Esse é o grande problema do passaporte sanitário, criar um cidadão de segunda classe. É colocar à par da sociedade pessoas que optaram, tiveram uma opção pela sua vontade, optaram em não se vacinar por inúmeros motivos. São muitos motivos que podem levar uma pessoa a tomar uma decisão como essa. E isso leva a criar cidadão de segunda classe. Esse é o grande problema aqui do passaporte sanitário. E aqui no Brasil não há nada na Constituição que determine que é proibido, nada disso, né? Nem que é proibido, nem que é permitido, né? Então, na verdade é o seguinte, o nosso ordenamento jurídico tem uma complexidade muito grande. Quando nós vamos ver a análise da constitucionalidade de uma lei, se uma lei é constitucional ou não, nós temos que ver todo o ordenamento jurídico. Hoje nós temos uma crítica muito grande, principalmente nós que escrevemos o livro Sereis como Deus, sob a coordenação da minha colega promotora aqui de Londrina, doutora Cláudia Peuvesan, em relação ao ativismo judicial. Esse é o grande problema que a gente coloca, esse ativismo judicial de fazer o quê? De puxar da Constituição leis e normas que não estão no ordenamento jurídico, mas que são criadas pelo próprio poder judiciário. Então, esse é o grande problema. Então, na Constituição, nós temos vários direitos fundamentais que estão previstos na Constituição, desde o seu artigo 5º, e a Constituição toda está cheia de direitos fundamentais. E, é claro, aqueles direitos mais básicos, o direito de liberdade de ir e vir, a liberdade de expressão, o direito à saúde. Então, são vários direitos que estão na Constituição que, na verdade, quando nós vamos falar de uma figura nova no direito, que é o passaporte sanitário, que a lei que está sendo, o projeto de lei que está sendo votado no Congresso é o Certificado de Imunização e Segurança Sanitária, esse é o nome que eles colocaram, o CSS. Então, o que acontece? Para a gente falar da constitucionalidade, nós temos que ver todo o contexto, todo esse contexto. E, Leda, uma coisa interessante, lendo a justificativa desse projeto de lei que foi aprovado por unanimidade no Senado. Sim, e agora foi para a Câmara. E a justificativa, ela vai numa premissa falsa. Então, eu até entendi, eu comecei a pensar, mas eu falei assim, meu Deus, mas como que me aprovam assim, sem pensar de uma unanimidade, de uma maioria assim, que é impensável, de certa forma, num projeto de lei, né? Um passaporte sanitário que você vai distinguir pessoas que são vacinadas das pessoas que não são vacinadas. Por N motivos, a gente vai falar sobre isso lá na frente. Mas, e a justificativa do projeto de lei é o quê? Para se evitar o lockdown. Então, nós tivemos todas aquelas restrições impostas a partir de março do ano passado, né? Inclusive, foi sobre isso que eu escrevi no Sereis Como Deus, né? O meu artigo, especificamente, sobre o lockdown, né? A inconstitucionalidade do lockdown, das medidas. E o Senado, a proposta, o projeto de lei tem como base principal o quê? A premissa. Ó, para se evitar o lockdown, para se evitar essas novas restrições, para proteger o patrimônio das pessoas, para proteger a liberdade de viver, vamos fazer o seguinte, vamos criar um passaporte sanitário que vai distinguir as pessoas que não podem ou não transmitem o vírus com facilidade, que são as pessoas vacinadas, das pessoas que podem transmitir com facilidade, né? E daí, Leda, cria-se essa distinção para quê? Para se evitar o lockdown, novas paralisações da economia, aquela coisa toda que a gente viu que no mundo inteiro fez isso, alguns lugares não fizeram. E nós tivemos o quê? Nós tivemos os resultados praticamente idênticos daqueles locais que fizeram, né? O exemplo principal é a Suécia e depois a gente viu o Texas esse ano nos Estados Unidos, né? Então, começa por aí. Daí, ontem eu assisti a live sua com o doutor Mauro e nós já tínhamos conversado e eu falei, gente, o doutor Mauro tocou no cerne, no cerne da questão. Doutor Mauro, presidente do Conselho Federal de Medicina. Exatamente. Para quem não assistiu a live, a live está no meu canal do YouTube e está aqui no Instagram também. E daí, Leda, ele tocou num ponto fundamental e tem um exemplo muito interessante da questão da ciência, né? Por quê? O que acontece, né? Para a gente fazer uma... Como funciona, né? Então, a proposta de uma lei em si, a criação de uma lei, ela tem que estar baseada na realidade. Então, a lei, ela é baseada na realidade para você poder regulamentar e alcançar aquele fim almejado, né? Então, toda a lei é feita com essa base. Tanto é que quando a gente estuda direito, no começo da faculdade, a gente estuda a pirâmide de Kelsen, né? Então, você tem os valores fundamentais que estão lá na Constituição e todas as normas infraconstitucionais que vão fazendo o quê? Vão tentando implementar na prática aqueles valores que foram colocados pelo poder constituinte, né? E daí, o que acontece? Quando o doutor Mauro falou ontem da ciência, ele disse o quê? Ele disse... Ele falou, olha, eu na minha época, no começo da minha medicina, a gente operava úlcera, né? Ele comentou isso. Hoje é bem inadmissível uma coisa dessas. Por quê? Porque a ciência evolui. A ciência, ela é inevitável a evolução da ciência. Há uma progressão de teses, né? Que é inevitável, né? E nesse ponto, o que acontece? Quando a gente vai falar de passaporte sanitário, uma das coisas que chama atenção, qual a finalidade do passaporte sanitário? Tá, a finalidade é evitar novas restrições, novas paralisações da economia, novos fechamentos. E por quê? Porque você vai selecionar pessoas que não transmitem o vírus ou transmitem de maneira ínfima, né? Então, essa é a premissa, tá? Essa é a premissa. Transmitem de maneira ínfima. Mas quem diz isso? Quem vai dizer, quem vai falar... Quem garante, né? Vai dar aquela palavra, né? Eu falo, ó, esse transmite, esse não transmite. O que se colocou como base aqui é que a vacina evita essa transmissão de maneira progressiva e deliberada, né? Mas é isso que a gente está vendo hoje? Não. Não. Não é isso que a gente está vendo hoje. É isso que a ciência diz sobre a vacina? Não. Pois é. Não, não é isso que a ciência diz. Não é isso que a vacina é 100% de adquirir a doença. Exato, exato. E você tocou num ponto, né? Nós tivemos posts de políticos colocando que a vacina seria 100% eficaz para casos graves. E hoje nós estamos vendo que não é. Não é. Então, veja, então é a boa e velha dialética de Aristóteles, viu, Leda? O professor Olavo de Carvalho, ele escreveu um livro fabuloso, que é um livro sobre a teoria dos quatro discursos, né? Aristóteles e Nova Perspectiva, em que ele coloca, a tese dele é fantástica no sentido dos quatro discursos que Aristóteles prevê, né? Que é o discurso poético, o retórico, o dialético e o lógico. E coloca lá, desde o início, Aristóteles trabalhava o método científico como um discurso dialético. E o que é o discurso dialético? O discurso dialético nada mais é do que você contrapor hipóteses. Aristóteles dizia que o discurso dialético é você, primeiramente, você primeiro tem que selecionar a opinião dos sábios, né? E o que é a ciência? A ciência nada mais é do que isso. Hoje, todo mundo virou cientista, né? Todo mundo virou especialista. Mas tem até aqueles memes que o pessoal coloca na internet que... Ah, um estudo diz. Ah, então tá bom. Se o estudo diz, então tá certo. Tá certo. Então, o que acontece? A ciência, nós temos o quê? Várias hipóteses que são levantadas pelos cientistas. São muitas hipóteses. Então, hoje, no que se refere à Covid em si, nós temos cientistas no mundo inteiro fazendo pesquisas do tratamento precoce, da eficácia de vacina, e assim, inúmeras pesquisas pra ver como que o vírus efetivamente funciona desses praticamente dois anos de pandemia, se descobriu muito, né? Se descobriu muito. Mas ainda falta muito. Não se sabe nem a origem exata do vírus ainda. É verdade. Se é de uma origem laboratorial, se houve aquele ganho de função ou não houve aquele ganho de função, que o doutor Fauci fala lá, aquela situação que tá acontecendo. Então, são várias hipóteses. Um cientista levanta uma hipótese aqui, outro contrapõe outra hipótese aqui, e aí, outro contrapõe... E aí, nós temos, assim... Hoje, se fala muito. Hoje, o pessoal até ouve. Ah, temos uma meta-análise. O que é uma meta-análise? Uma meta-análise nada mais é do que você tentar contrapor, dialeticamente, todas aquelas hipóteses que foram por meio de experimentos. Cada cientista chegou numa hipótese até chegar num denominador comum. Isso demora, isso leva tempo. Em relação à vacina, nós estamos nesse pé. Em relação à vacina, nós estamos nesse pé. Então, o que se coloca? Qual é o grande problema aqui? O grande problema que eu vejo é o fato de se colocar como algo absoluto, que os vacinados não vão passar, não vão transmitir como uma verdade absoluta. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir, com certeza, né? Então, vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli. Canal Leda Nagli do YouTube. Você não pode perder de jeito nenhum. Valeu! Tô te esperando, hein? Vem nessa!